Música Nós estamos lisonjeados com o convite feito pelo professor Jackson. Estamos representando a prefeitura que através da Secretaria Municipal de Transporte Inicialmente ele esteve conosco para trazer uma demanda voltada ao transporte público Mas também nos trouxe boas notícias sobre a questão não só da engenharia Mas a preocupação energética, que é algo que o município tem se preocupado hoje Em relação à eletromobilidade, que é a descarbonização do transporte público Então é um pontapé inicial para um contato que deve permanecer por muito tempo E só quem tem a ganhar é a população ferense e os milhares e milhares de visitantes que estão aqui na nossa cidade É importante a visita do secretário de transporte de Feira de Santana, Saulo, aqui no CETENS Para conhecer o nosso campus, conhecer as demandas dos estudantes relativos ao transporte Aproveitamos para mostrar o que temos feito na parte de engenharia de energias Do nosso curso Energia Solar Mostramos a usina que já está em funcionamento E também a usina que vamos instalar em breve E um ponto interessantíssimo que a gente tem que destacar da visita Foi a oportunidade de conversarmos sobre eletromobilidade Transporte público, um ônibus elétrico em Feira de Santana É um ponto que abre um espaço para discussão Para uma cadeia produtiva instalada em feira É extremamente produtiva essa visita E parabéns à iniciativa do diretor, professor Jackson De trazer o poder público para dialogar com o CETENS e a UFRB O curso de engenharia de energias está presente e participando De extrema importância também que o centro acadêmico, os estudantes Estejam representados nesse diálogo entre a prefeitura e a universidade Porque a gente está dentro da comunidade acadêmica E a gente tem as nossas demandas de transporte Então essa visita que a gente pôde apresentar junto com o prefeito A demanda de transporte dos estudantes A questão dos horários Tudo isso que vai ser implementado com uma certa viabilidade Para que aconteça da melhor forma possível E todo mundo tem acesso à universidade Porque a universidade não é só de quem estuda aqui É a universidade de toda a comunidade Nós estamos ampliando nossas parcerias Hoje recebemos a Secretaria Municipal de Transporte Para buscar ampliar e melhorar o transporte público Para a nossa comunidade, seja alunos, servidores E que a comunidade vizinha vai ser beneficiada também Nós recebemos a Secretaria de Agricultura Uma parceira que está cuidando da manutenção Das áreas verdes do nosso campo Relatar o nosso desejo, o nosso sonho De ter um convênio firmado com o UFRB Para que possamos levar para a nossa zona rural Para o úmido campo Conhecimentos técnicos, incentivos Para que realmente a gente possa ter uma agricultura Mais forte do nosso município de Feira de Santana Isso é um desejo do nosso gestor, do nosso prefeito E estamos aí trilhando novos caminhos Levando mais conhecimento, mais progresso para o nosso município Nós esperamos e sonhamos Que nós seremos o vale do silício do portal do sertão E a universidade ter esse protagonismo Na educação pública superior Saudita 5 E a universidade ter esse bonito E a universidade ter esse本 E a universidade ter esse coração E o nome